O seuênio exibe com orgulho as frutas que cultiva no quintal de casa, banana nanica e maracujá. Em breve vai ter também graviola. A agricultura é a fonte de renda da família, que mora no assentamento Fartura, em Formosa, há nove anos. E só agora a região vai receber energia elétrica. Eu gosto de mexer com irrigação, né? Eu tenho plantio de banana, maracujá, né? Que a gente tem já em larga escala, já, né? E vai ser fundamental, né? Pra gente poder tocar uma bomba decente, maior, né? Pra poder produzir melhor, né? A energia elétrica vai trazer mais agilidade na produção e, claro, mais lucros para a família do seuênio. Quem trouxe a boa notícia foi o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que pousou no quintal da casa do agricultor. O dia que vai ficar marcado na história pra nós, pra minha família aqui, né? É um sonho, né? A gente preparou há tempo já isso aí, né? Assim como o seuênio, outras famílias também serão beneficiadas com a chegada da energia elétrica na região. Que, além do assentamento Fartura, inclui também o Água Fria, sem energia, há 16 anos. Ao todo, 256 famílias serão beneficiadas com a chegada da energia elétrica de forma regular. Resultado da parceria entre o governo federal e a Enel Distribuição Goiás. Um investimento de aproximadamente 5 milhões de reais. Estamos dando a essa gente aqui qualidade, fazendo um hospital com UTIs informados, dando qualidade de educação, de segurança pública, de infraestrutura, rodovia, energia elétrica. Então nós temos tudo, se Deus quiser, pra fazer essa região como sendo referência dos assentamentos para poder mostrar que nós em Goiás temos competência para as pessoas que são vocacionadas para o trato da terra, terem a sua propriedade rural. Serão 77 quilômetros de rede elétrica com a construção de mais de mil postes de iluminação. A previsão da chegada da energia elétrica para os assentamentos é final de outubro. O gobernador falou da importância desta região na produção agrícola e é por isso que é nossa prioridade ir com esse foco a finalizar esses dois assentamentos em setembro e outubro, como te comentaba. Obrigado. Obrigado.